Este nosso torrão tão bonito, onde o sol brilha em céu, foi de anil. Foi plantado no solo bendito, que a gente ofertou ao Brasil. É a nossa Paulinha que avança, e que cresce, risonha e feliz. Nossa mata é de um verde de esperança, nossas flores de um raro aqui. Foras dentro que aqui comparecem, esse alisca na nossa legião. Juvilosa cidade agradecem, porque é mais que um amigo do irmão. Foras dentro que aqui comparecem, esse alisca na nossa legião. Juvilosa cidade agradecem, porque é mais que um amigo do irmão. A riqueza que hoje se expande, é o fruto de um grande labor. Do colono, do escravo, do imigrante, que nos deram seu trabalho com valor. De São Paulo, do progresso, forjando, paulineses de berço e adoção. Foras dentro que aqui comparecem, com amor, nosso orgulho provando. Ajoelhemos, beijando este chão. Foras dentro que aqui comparecem, especialista na nossa legião. Juvilosa cidade agradecem, porque é mais que um amigo do irmão. Foras dentro que aqui comparecem, especialista na nossa legião. Juvilosa cidade agradecem, porque é mais que um amigo do irmão. Ajoelhemos, beijando este chão. Este nosso torrão tão bonito, onde o sol brilha em céu, foi de anil. Foi plantado no solo bendito, que a gente ofertou ao Brasil. É a nossa Paulinha que avança, e que cresce, risonha e feliz. Nossa mata é de um verde de esperança, nossas flores de um arrobaquinho.